Olá, doutor! Olá, doutora! Meus alunos do aplicativo OAB de Bolso, R&R na área e quem diria, né? A hora está chegando, a hora praticamente chegou. Então, vamos fazer um apanhado, uma revisão final, uma revisão geral. Eu sempre digo aos meus alunos, falta um passo para você pegar essa carteira. Se a carteira vai ser sua, tenho certeza disso. Agora, o que você precisa de uma revisão final? Tranquilidade. Não adianta ficar com essa revisão do R&R, eu vou aprender tudo, não vai aprender nada demais. O que você vai fazer agora é ver um ponto ou outro que vai chamar sua atenção para você encarar a prova no próximo domingo. Só isso, tá? Esse é o nosso objetivo. Quero te mostrar um ponto ou outro que, de repente, passou despercebido, que você tenha que ter uma atenção maior no domingo, né? Que você tenha que rever um tópico. Esse é o objetivo de uma revisão final, tá? Não é para ter estresse. Se fosse para ter estresse, não fazia revisão, né? Não seria esse o meu objetivo, claro que não. Bom, então, vou deixar para vocês, porque eu sei que vai ter uma dúvida de última hora também, claro, as redes sociais. Então, está aí o meu Instagram, é o arroba prof.renzete. Pode me seguir lá, que eu vou ficar até o final postando dicas para vocês. A gente vai bater um papo também. Deixo também a lista de transmissão do RR, onde eu vou comentar depois a prova. Então, quer fazer parte da lista? É esse número aqui. Você participa da minha lista e fala, quero fazer parte da sua lista RR, sou o seu aluno do aplicativo OAB de Bolso. Por favor, avisa que é aluno do aplicativo OAB de Bolso para você entrar na lista de transmissão correta. Senão, eu acabo te encaixando na lista, né? A minha equipe de concurso público. E aí você entra num tema que você não tem interesse naquele momento. Então, tem que falar que é aluno do aplicativo OAB de Bolso. Deixo também o meu site, que tem muita coisa, muito material gratuito para você lá, que é o rogerorenzete.com.br. E, por falar em material, já, se você não tem ainda, pegue lá esse e-book gratuito para vocês no meu site, só no meu site, rogerorenzete.com.br, com as súmulas, as ojotas e os informativos do TST que vão te perseguir na segunda fase agora, nessa reta final. E também, é claro, vão te perseguir enquanto sua vida profissional inteira. Tá bom? Bom, vamos bater um papinho, então, primeiramente, sobre a peça processual. Vai dar aula de peça processual, RR? Claro que não. Você já teve as aulas de peças processuais, não é esse o objetivo. Meu objetivo aqui é, como eu disse no início, é mostrar uma diretriz ou outra para você alinhar a sua peça processual e não cometer uma falha boba, uma falha técnica no próximo domingo. Primeira observação que eu vou dar em relação às peças processuais. Sempre, eu disse sempre, que você for fundamentar uma peça processual, e eu quero que você, seu professor de peça processual, te ensinou isso, tenho certeza, se baseie pelo índice remissivo. O índice remissivo é o seu melhor amigo na hora da prova. Então, pegue a sua CLT, eu sempre utilizo aquela CLT da LTR, aquela seca, que eu sempre comento com vocês, é a melhor, porque é o melhor índice remissivo. Se você não tem ela, você está com outra, não dá mais tempo, infelizmente, mas vai com ela, mas quem tiver da LTR sabe que tem um índice remissivo fantástico e vai encontrar tudo lá. Todos os meus alunos que eu treino no meu site, eles estão amarradinhos já com isso. Se você está comigo aqui no OAB de bolso, já assistiu alguns vídeos meus, então sabe que eu gosto muito daquela CLT da LTR, porque ela é a melhor, sem sombra de dúvida. Pois bem, o que você vai fazer? Quando você for fundamentar, você antes vai ver se tem dispositivo da Constituição Federal. Então, vai fundamentar com o fulcro no artigo tal da Constituição Federal. Foi na Constituição Federal, encontrou? Ótimo, maravilha. Não encontrou? Vai para a CLT. Vai para a CLT. Constituição Federal, vai para a CLT. Depois da CLT, vai para a jurisprudência. Tem súmula do TST? Tem OJ do TST? Tem súmula do Supremo? Tem súmula vinculante? Não sei. Você vai também para a jurisprudência. Você tem que fazer isso. E, por fim, você pode até alternar essa ordem, a jurisprudência, com a legislação extravagante, a lei ordinária, uma lei complementar, algo que você tem que se manifestar. Eu vou te dar um exemplo clássico. Vamos imaginar que você vai falar sobre empregado doméstico, um ponto na sua peça processual, na sua questão discursiva, que envolva o tema do empregado doméstico. Vai encontrar na Constituição Federal alguma coisa? Vai. Vai encontrar o artigo 7, um parágrafo único da Constituição Federal, que fala sobre empregado doméstico. Ponto para a Constituição Federal. Beleza. Vai encontrar a CLT? Não. Não vai encontrar nada na CLT. Por que não vai encontrar nada na CLT? Porque os domésticos estão excluídos da CLT. Eu só vou usar a CLT para os domésticos de forma secundária, de forma subsidiária, de acordo com o artigo 19 da própria lei doméstico, que é a lei complementar, número 150, de 2015. Então, olha o meu passeio aqui que eu fiz. Eu fui na Constituição Federal, artigo 7, um parágrafo único, e encontrei algo sobre o doméstico. Fundamentei. Beleza. Vou na CLT, não encontro nada, porque a CLT não dispõe sobre empregado doméstico. Mas vou para a lei própria, que é a lei complementar, número 150, de 2015. Vou ter que decorar o número de lei, Renzete? Claro que não, cara pálida. Você foi ao índice remissivo, você encontrou no índice remissivo tudo lá. Então, tranquilo, você vai encontrar, você vai fundamentar. Ok? Não vai encontrar súmula nem OJ de doméstico, vai ficar tranquilo em relação a isso. Então, vai ficar na Constituição e na lei complementar, número 150, de 2015. Ok? Me dá mais um exemplo? Sim. Fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS. Eu vou ter que fundamentar algo que envolva o FGTS. Como é que eu vou fazer para fundamentar aquele tópico sobre o FGTS? Muito fácil. Constituição Federal. Constituição Federal? Sim. Artigo 7º da Constituição Federal fala do FGTS, da obrigatoriedade do fundo. Beleza. Fui para a Constituição Federal. Ponto para a Constituição Federal. Vou para a CLT. A CLT fala sobre o fundo de garantia? Não. Tem só uns artigos muito arcaicos, não vai falar claramente que eu preciso do fundo de garantia. Então, CLT já cortei. Vou para a lei extravagante, para a lei ordinária. Vou para a lei 8036,90. Eu encontrei lá no meu índice remissivo, em fundo de garantia por tempo de serviço, que eu treinei com o RR. Eu estudei com o RR, eu treinei com o RR, agora estou só revisando. Então, foi lá na lei 8036,90. Está lá. Lá é a lei do FGTS. Beleza. O que mais para fundamentar? A jurisprudência. Como é rica as súmulas e as OJs, as orientações jurisprudenciais do TST, em relação ao fundo de garantia por tempo de serviço. Pronto. Amarrei e fundamentei muito bem. Duvido, duvido que eu não ganhe essa questão. O examinador não vai me tirar ponto nenhum. Está bom? Essa é a primeira dica da nossa revisão, que você fundamente, lembrando sempre, da Constituição, Constituição, CLT, leis, leis esparsas, e por fim, a jurisprudência. Posso colocar a jurisprudência na frente das leis esparsas? Pode, não tem problema. É só para a gente ter um parâmetro. Eu gosto de fazer assim, Constituição, CLT, demais leis, porque a CLT não é um código, é uma lei também, um conjunto de leis. Leis ordinárias, leis comunitárias, leis em gerais, leis esparsas, e por fim, a jurisprudência do TST ou dos demais tribunais, a depender do caso. Vamos imaginar, segunda dica, que a nossa peça processual seja uma reclamação trabalhista, e você já passou de forma incansável, e já treinou muito, 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 corrigiu muito, reclamação trabalhista. O que você não pode esquecer na sua reclamação trabalhista? Você não pode esquecer de forma alguma dos requisitos da sua petição inicial trabalhista. Você não pode deixar de fazer isso. Então, você tem que fazer a designação do juízo, você não fala mais em juiz, não esquece disso. Agora é do juízo. Então, a designação do juízo, você faz uma breve exposição dos fatos que resultam de sítio, né? É o princípio da simplicidade, que norteia aí o processo de trabalho, e você faz o pedido. Atende-se que o pedido tem que ser um pedido certo, determinado e com valor. Então, tem que ser liquidado. Então, pedido certo, determinado e com valor. Nós tínhamos essa regra antes da reforma trabalhista, tínhamos, tínhamos só para o procedimento sumaríssimo, aquele, isso mesmo, para as causas de até 40 salários mínimos. A própria lei do sumaríssimo sempre disse, pedido certo, determinado, com valor correspondente, se não arquiva a reclamação trabalhista. E hoje, eu tenho também essa mesma obrigatoriedade, podemos dizer assim, esse requisito clássico e expresso, agora para o procedimento regra, para o procedimento ordinário. Isso quer dizer que quando você for fazer a sua petição, você vai chegar lá, pedidos, por exemplo, e você vai requer a linha A, o que for, a letra A ou o número 1, você vai pedir duas horas extras, por exemplo, durante dois anos de contrato de trabalho. Vou só simplificar aqui no foto, assim na prova não, escreva contrato de trabalho, tá? Só para a gente ganhar tempo. Então, duas horas extras, durante dois anos do contrato de trabalho, no valor de R$15.000. Então, nota, você liquidou, você fez as contas. Ah, mas se não tiver dados para fazer as contas, você coloca R cifrão, R cifrão, pontinho, pontinho, porque se você colocou o R cifrão, volta lá, por favor, se você colocar o R cifrão, você não tem como liquidar, pontinho, pontinho, você está mostrando já para o examinador que o pedido é certo, determinado e com o valor correspondente. Acontece que a prova, a UAB, a FGV, melhor dizendo, ela não te deu os dados para você liquidar. E fiquem tranquilos, que é bem suave, porque se tiver que liquidar a reclamação trabalhista, vão ser valores pequenos. Vocês não são contadores, vocês são advogados. Então, a UAB não vai dar um número esdrúxulo, umas contas esdrúxulas, uma execução gigante para você calcular, para poder cobrar. Fica tranquilo em relação a isso. Serão valores risórios, valores fáceis de resolver, ou então, nem vai ter o valor, mas tem que mostrar 2 horas ex, durante X anos, no valor de R cifrão, pontinho, pontinho. Pronto, você está liquidando. Você indicou o pedido certo, determinado, com o valor correspondente, como já era, repito, era e ainda é, claro, no procedimento sumaríssimo, que vem no ano de 2000, e agora também, pós-reforma trabalhista, segue a mesma ótica para o procedimento regra, que é o procedimento ordinário. Vamos voltar lá, então. Então, falamos do pedido, então, você não pode esquecer da data e a assinatura do reclamante ou de seu representante, que aí é o advogado, tá bom? Bom, e aí, o que você tem que saber? Tem que lembrar da fundamentação. Isso aqui é um grande erro, você esquecer da fundamentação, fundamentação correta. E essa fundamentação correta, ela acontece como? Ela acontece quando você tem uma CLT fantástica, quando você tem um índice remissivo fantástico, você encontra tudo, né? Aí é treinamento. Se for uma reclamação trabalhista, lá no procedimento sumaríssimo, reclamação trabalhista no sumaríssimo, o fundamento, você não pode esquecer, é o artigo 852A da CLT, reclamação trabalhista. Vai vir assim, ó, na sua peça, reclamação trabalhista pelo procedimento sumaríssimo, com o fulcro no artigo 852A da CLT. Se for no procedimento regra, no procedimento ordinário, a reclamação trabalhista vem com o fulcro no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Vou repetir CLT aqui duas vezes, não tem problema nenhum. atente-se a pedido de tutela ou liminar. Você vai colocar isso também. Vem, é, você vai de cara colocar. Reclamação trabalhista com pedido de, aí você coloca tutela, liminar, o que for. Pedido de tutela, liminar, sim, é o que você quer agora, já, o que não dá para esperar. Então, isso também vai vir lá na sua, de cara, na sua folha, né? O primeiro passo ali da reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista com o pedido de, eliminar, se for o caso. Então, tudo isso tem que aparecer. Mas, repito, a fundamentação da reclamação trabalhista, você não pode errar. Se é procedimento sumaríssimo, artigo 852A da CLT. Se é procedimento ordinário, procedimento regra, artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Ok? Tranquilo? Então, feito isso, aí você vai entrar no mérito. Quando você fala no mérito, você começa pelos fatos, onde você faz um breve resumo dos dados do problema. Esses dados estão na própria peça, estão na própria, perdão, na própria proposta que o examinador traz para você. Aqui é cópia. Então, ele vai dizer, Martins trabalhava duas horas, antes de dois anos, a mais. Esses são os fatos. Você vai contar os mesmos fatos que estão à proposta da peça processual. Você não pode inventar dados, não invente dados. Está muito fácil, a prova tem pegadinha, não tem pegadinha nenhuma. É porque você estudou, se preparou, está pronto para pegar essa carteira. Acredita em você. Acredita em você. Claro, para de achar que tem pegadinha, não tem nada. Você sabe fazer. Então, conta os fatos, faz lá um resumo da própria proposta processual, e aí vem o melhor ponto aqui, que são os fundamentos. Aí você fundamenta. Fundamenta um fundamento por tópico. Tem pessoas que gostam de fazer a petição corrida. Deixa para fazer a petição corrida quando você estiver no seu escritório com o ar condicionado ligado, tranquilo. No meio de uma prova, com prazo para você entregar, com aquela pressão que você já está, que não é um dia normal na sua vida, óbvio que não, ansiedade muito grande, você não inventa gracinha. Então, faz um tópico para cada fundamento. Tem quantas teses da peça processual, Renzete, tem cinco teses. Tem que pedir horas extras, insalubridade, ação noturno, sei lá, tem que pedir férias, tem que pedir décimo terceiro. Então, abra um tópico para cada instituto. Das horas extras, fato, fundamento e pedido. Fato, copia proposta, o resumo da peça. Fundamento é o índice, e pede, pede o que você requer. Você tem que saber pedir. Advogado tem que saber pedir. E você foi preparado para isso, tenho certeza. Então, 02, adicional noturno, fato, fundamento e pede. Três parágrafos, via de regra, não tem erro, é via de regra, não é uma regra, via de regra. Fato, fundamento e pedido. 04, sei lá, das férias, fato, fundamento e pedido. Acabou, você não vai errar. Acredita. Com isso, você não vai errar. Então, fato, fundamento e pede. Pede, você retoma os tópicos, elenca os pedidos, colocando ao lado os valores de cada um. Isso é muito importante. Eu hoje não posso esquecer de pedir, liquidando, de eu pedir, colocando os valores. Tá bom? E aí, você vai fazer aquele fechamento lá. Termos em quê? Pede deferimento, local e data, nome do advogado, OB número tal. É assim, tá? Nome do advogado, OB número tal. Você não vai colocar o seu nome, você não vai inventar nome de advogado, você não vai identificar a sua peça, sob pena de você perder a questão. Isso gera anulação. É identificação da peça, não pode fazer isso. Óbvio, se a proposta de falar que o advogado é o José das Coves, o José das Coves, OB número tal. Agora, se não fizer isso, não coloque o número da sua OB de estagiário, seu nome, não faça isso. conheço bons alunos que foram para o exame de ordem, fizeram essa tentativa de gracinha, eu acho, filho acreditar que isso foi uma gracinha, né? E se deram mal com isso. Então, não faz isso, tá? Isso aqui representa esse momento, a sua vida. A sua vida. Tá bom? Muito bem. Mas não foi uma reclamação do trabalhista, RR. O que caiu foi uma defesa, uma contestação no domingo. E aí? Se for uma contestação, a primeira observação que você tem que fazer é o seguinte, contestação, você é a reclamada. Então, deixa o coração de lado, para de pensar no empregado e pensa em massacrar o empregado. Tá? Você é reclamada, você é empresa. Então, deixa o coraçãozinho de lado aí. Uma vez, só um parêntese aqui, veio uma aluna me contar, ah, Renzete, que é uma contestação, mas eu fiquei tão chateada, por quê? Ah, foi aprovado, se deu bem. Ah, porque eu achei tanto absurdo o que eu estava contestando, né? Coitado do empregado. Coloca o coraçãozinho de lado se você é reclamada, tem que massacrar o empregado mesmo. Tá? Primeiro ponto, na contestação, que você tem que adentrar e verificar com calma, é o endereçamento. Então, atende-se a isso. O lugar onde a prova proposta vai indicar. Então, por exemplo, ao do outro juízo, dá, você vai ter o número da vara ou trabalho já, ou x vara, sei lá, do estado desse, vai ter isso, dá tantas regiões. Tanta região, vai ter isso lá. Você tem que ter esse local. se a questão fornecer o local da prestação de serviço, está aqui, é esse que vai constar no endereçamento. Então, tem que sempre verificar isso, porque a regra da competência territorial, artigo 651 da CLT, é o local da prestação de serviço. Se a proposta indicar o local, você vai colocar o endereçamento, o local da prestação de serviço. Se a proposta não indicar, você não coloque. Tá? Isso aqui é um ponto muito, muito, muito importante. Segundo ponto, segundo tópico importante, qualificação. Não é necessário qualificar as partes. Você está na defesa, não vai qualificar para quê? Não tem que qualificar nada. Então, é fulano de tal, já qualificado nos autos da reclamação trabalhista, supra, ou nos autos da reclamação trabalhista, que ele move, ciclano de tal. Ok? É isso. Se a questão fornecer os nomes das partes, das partes, são esses, se não fornecer, na verdade, são esses que constarão na peça, fulano de tal e tal. Se não fornecer, você não coloca. Não crie dados. Não crie dados. Você tem que sempre ficar vinculado à proposta da peça. Se a proposta indicar nomes, se a proposta indicar o local, você vai colocar o endereçamento. Se a proposta não indicar, você não vai criar dados. Não crie dados, senão você vai identificar a sua peça e você pode perder preciosos pontos. Acredite em mim. Tá? Bom, estou na contestação. Um ponto muito importante são as preliminares, preliminares, prejudiciais, mérito, né? E se for o caso, reconvenção. Essa é a ordem a seguir. Tá? Então, eu tenho defesas diretas, eu tenho defesas indiretas em uma contestação. Preliminar, nome já diz. é o primeiro. Primeiro. Preliminares são problemas processuais. Eu sempre ensino assim para os meus alunos da graduação, quando eu dou essa aula de contestação. Pensa numa sala de aula vazia, grande. Pensou? Pensou. Coloca o juiz no final da sala. Emparedou o juiz, não foi? Então, o juiz está lá no final da sala e o juiz está com o processo na mão e ele tem que decidir. Agora, pensa que você é um aluno que entra nessa sala e começa a jogar cadeiras em cima do juiz. Pá, pá, pá. Você vai jogando, empurrando cadeiras para o juiz. O que o juiz tem que fazer? Tchá, tchá, tchá. Ele tem que se livrar e ir andando e derrubando cada cadeira dessa. Cada cadeira dessa que ele vai derrubando são as preliminares. Ele não julgou o mérito da questão. Ele não adentrou ao mérito. Ele está na defesa processual indireta, nas preliminares. Preliminar é vício no processo. Vício no processo, defeito, problemas processuais são as preliminares da contestação. Isso é muito importante. Só que, já avisa os doutores que não é... Olha o que vou te falar, hein? Não é, não é, não é, não é tradição no exame de ordem ser colocado muitas preliminares. Às vezes, tem contestação que nem tem preliminar. Até porque o tempo é muito curto. Então, será que logo na minha vez vai cair uma contestação com 10 preliminares? Duvido ou dó. Isso não vai acontecer. Se existirem preliminares, serão preliminares tranquilas, via de regra, prescrição e decadência. Vou falar sobre isso depois, lá em prejudicial. Mas, não vai ter preliminar... Como é que eu posso dizer para vocês assim? Sei lá, aquelas... 10, 15 preliminares. O meu tempo vai ser tomado... Não, não vai. Vai ser uma coisa muito tranquila, muito enxuta. Mas, repito, não é tradição as preliminares numa contestação no exame de ordem. Tá bom? Por isso que o trabalho é a disciplina mais tranquila e você fez a melhor escolha. Tenha certeza disso. Bom, como eu coloquei aqui, preliminares, então, são problemas processuais, defeitos, que não se encontram conforme a legislação e estão dispostas lá no Código de Processo Civil, no artigo 337 CPC e também no artigo 840, agora, parágrafo terceiro da nossa CLT, aí que você vai encontrar as preliminares. Aqui é interessante também, na verdade, o mais importante, são as prejudiciais de mérito. Quando eu falo em prejudicial de mérito, eu tenho que lembrar de prescrição e decadência. Então, prescrição e decadência são prejudiciais de méritos e ambas são reconhecidas pelo magistrado e elas vão extinguir o processo com resolução de mérito. Então, prescrição e decadência, olha a defesa, você vai ser advogado da empresa, gera extinção do processo com resolução de mérito. E aí, quando eu falo em prescrição, são duas situações a serem analisadas. A prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Renzete, caiu prescrição, você acabou de me falar como que eu fundamento prescrição? Muito simples. Primeiro, na Constituição Federal. Artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Você decorou? Não, está no índice remissivo. Está no índice remissivo da CLT. Artigo 7º, ou no VAD, né? Artigo 7º, 29 da Constituição. Constituição, vou para a CLT. Artigo 11 da CLT, vou para a jurisprudência. Súmula, por exemplo, 308 do TST. Tudo isso é assunto, é bate-papo sobre prescrição aqui no processo de trabalho. Então, quando eu falo em prescrição, prescrição bienal, prescrição quinquenal. Lembra? 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 Não? Eu te lembro. Contados do término, contados da extinção do contrato de trabalho, o empregado vai para frente. Ele tem um prazo de dois anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Uma vez ajuizada esta reclamação trabalhista, o empregado vem para trás. ele reclama os últimos cinco anos do contrato de trabalho. Prescrição bienal para frente, prescrição quinquenal para trás. Contados da extinção, dois anos para ajuizar, onde reclama os últimos cinco anos. Bienal, quinquenal. Bienal, quinquenal. Então, coloquei aqui no slidezinho para você. Prescrição bienal, fundamento, artigo 7º, 29º da Constituição e artigo 11º da CLT, também não pode escrever a súmula 308, item 1 do TST, estudo fundamenta, que estabelece que o empregado tem um prazo de dois anos, contados a partir do término, da extinção do contrato de trabalho, para pleitear verba não paga-se pelo empregador durante a prestação de serviços. Aí está. Essa é a prescrição bienal. Tranquilo? Respira, suave, porque vai dar certo. Você vai conseguir, você vai lembrar sobre isso direitinho. Renzete, tem como dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? Vamos fazer um exemplozinho aqui. Então, exemplo primeiro de prescrição bienal. Já sei a fundamentação, vamos lá, vamos imaginar que caiu assim, na proposta. A reclamante foi admitida em 10 de 10 de 2010 e ajuizou a ação em 10 de 12 de 2012. Poderia? Poderia. O que a evidência, a evidencia, encontram-se prescritas as proteções contidas na peça inicial, eis com base no artigo 7, 29 da Constituição e 11 da CLT. Olha como foi fácil fundamentar. O direito de ação, quantas créditos resultantes em relações de trabalho, prescreve em dois anos, contados da extinção do contrato de trabalho. Então, notem que ela poderia ajuizar a ação até quando, hein? Qual foi o erro aqui? Até 10, extinção foi quanto? Admissão, ajuizou a ação em 10 de 12. Ok? Na verdade, a reclamante foi dispensada, não foi admitida, não foi dispensada, não tem problema, não. Em 10 de 10 de 2010. E ajuizou a ação em 10 de 10 de 2012. Errado! Tinha que ser até 10 de 10, 10 de 10 de 2012. Ela entrou em quanto? 10 de 12 de 2012. Já era. Era até outubro, entrou em dezembro. Então, está fulminado aí pela prescrição bienal. Tranquilo? Beleza? Aí você coloca, finaliza, né? Tem que finalizar para dar sempre aquela sorte, né? Assim, requer a extinção do processo com resolução de mérito, com o fulcro no artigo 487, insisto 2 do Código de Processo Civil. Se é prescrição, com extinção do mérito. Se é prescrição, se é prescrição, é prejudicial, extinção do processo, com ou sem? Com ou sem? Com ou sem? Com, 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 com resolução de mérito. Eu duvido que você erre isso. Mas não me erra mesmo. Se for prescrição quinquenal, é encontrada nos meios positivos na jurisprudência. A mesma coisa, 7º, 29, artigo 11 da CLT, Suma 308 e T1 do TST, é o mesmo bate-papo. São os últimos 5 anos contados do ajuizamento. Aqui pode ser a pegadinha. Muita gente acha que falar em prescrição quinquenal vai ser a mesma regra da Bienal. Não é. Na Bienal é, você tem o prazo de 2 anos contados do término da extinção do contrato de trabalho para ajuizar a reclamação trabalhista. Uma vez ajuizada, você reclama os últimos 5 anos. Ok. Os últimos 5 anos são contados da onde, Renzete? Da extinção do contrato? Não, 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 não. Os últimos 5 anos são contados do término. Do término? Não. São contados do ajuizamento. Então, veja quando foi ajuizada a ação e aí você vai retroceder os 5 anos. Está vendo? Vou colocar para você um exemplo aqui, então, da prescrição quinquenal. Então, imagina lá. A reclamante foi dispensada, que está errado, está dispensada, em 10 de 10 de 2020. Não, está certo, agora colocou certinho. Demitiu em 10 de 10 de 2007, 2017, perdão. E a juiz da reclamação trabalhista é em 10 de 5 de 2018. Percebe-se constarem em rol dos pedidos verbas que retroagem a dada a sua admissão, motivo pelo qual, com base no artigo 729 da Constituição em 11 da série inteira, os créditos e resultados de relações de trabalho anteriores. A quanto? A 10 de 5 de 2013. Por quê? Porque a dispensa ocorreu aqui, você não pode esquecer isso. É em 10 de 10 de 2017. Você vai olhar isso? Não. Eu vou olhar para o ajuizamento, que foi em 10 de maio de 2018. Aqui que eu vou retroceder. Então, veja. Os créditos e resultados de relações de trabalho anteriores é 10 de 5 de 2013, que isso foi em 2018. Repito o dia, repito o mês e volto 5 anos. 10 de 5 de 2013. Ajuizou quando? Então, fica de olho nisso. Então, o que for anterior encontra-se prescrito. Eis que as pretensões trabalhistas prescrevem em 5 anos contados a dada de ajuizamento da ação conforme o entendimento simulado na súmula 308, item 1 do TST. Então, a mesma coisa. Pelo exposto, requer o quê? A extinção dos pedidos anteriores a 10 de maio de 2013, igualzinho que a gente colocou aqui, para você não se perder, a 10 de maio de 2013, com a 100, com a 100, com resolução de mérito, como disposto no artigo 487, e o 2 do Código de Processo Civil. Então, a extinção com resolução de mérito é o que você quer. Você não pode cair em casca de banana, está vendo? Isso é interessante. Lembre-se ainda, contra os menores não corre prazo prescricional. Então, contra os menores de 18 anos, sendo mais específico, não corre prazo prescricional. Artigo 440 da CLT. Vai que na sua peça o pessoal envolve a questão de menor, então você tem que lembrar que contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo prescricional. Tranquilo? Beleza? Bom, então fizemos uma revisão aqui final em relação às peças processuais. Eu vou te esperar para o nosso próximo vídeo para fazer uma revisão final envolvendo as questões discursivas. O que pode aparecer em relação à questão discursiva e como responder uma questão discursiva. Vou te esperar num clique de mouse. Até já! Tchau! Tchau! Tchau!